Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Riders e hoje galera eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui de uma das motos aí que estão na loja que a gente negociou, não passei muita coisa a respeito dela pra vocês, então resolvi fazer esse vídeo aí de primeira, é um vídeo mais pra alertar a galera aí que costuma lavar suas motos com produtos inadequados ou de repente botar em qualquer posto de gasolina, mandar lavar moto, isso pode trazer sérios danos sérios, prejuízos aí pra moto de vocês, então fica ligado no vídeo, acompanha que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu nessa Vulcan 650 e é claro que a gente aqui da Soul Riders vai arrumar isso, vai dar um jeito de fazer essa moto voltar a ficar com aquela aparência de 0km, porque como todo mundo sabe, quem acompanha a gente aqui no Youtube, quem acompanha no Instagram, sabe como a gente é chatinho aí com as nossas motos e a gente gosta realmente de comercializar motos que a gente teria, então acompanha o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, bora pro vídeo galera! Então rapaziada, tá aí a Vulcan S650, tá essa moto ela é ano 2019, eu postei apenas um short vídeo dela, não mostrei muitos detalhes, só que a gente acabou comprando a moto né, que a novidade tava chegando e deixei pra fazer esse vídeo especial, mandei a moto lavar agora, numa lavação simples aqui perto da loja, pra gente ver né, o estado real da moto, essa moto ela é bem nova, ela é ano 2019, ela está com apenas 9 mil quilômetros, deixa eu ver aqui, 9.187 quilômetros, é uma moto bem nova, ela é 2019, então ela já tem indicador de marcha, indicador de economia de combustível tá, o antigo proprietário colocou aí essa bolha da Jive, a gente vai também mostrar pra vocês essa bolha em detalhes no outro vídeo, quando rodar com a moto, esteticamente não me agradou muito, mas se eu rodei com essa moto, achei bem agradável tá, barra bastante o vento, fica uma pilotagem aí mais confortável. Olhando assim, aparentemente a moto está né, daquele jeito né, impecável, sem detalhes, moto bem cuidada, moto com aparência aí de nova, mas se tu começar a olhar essa moto, é, com mais cuidado né, principalmente a parte do tanque, dá pra ver, é, tem gente que vai olhar a moto, vai tá linda assim, não vai ligar né, mas a gente quando bate o olho já sabe aí que pode ser que tem alguma coisinha errada, que é o tanque da moto galera, olha só, eu não sei se o antigo proprietário, primeiro proprietário, enfim, essa moto era segundo dono, se ele lavava a moto no posto de gasolina, ou se ele lavava a moto em casa, se ele derramou gasolina no tanque, não sei o que aconteceu, mas olha só como o tanque ó, tem manchas na pintura, e esse verde fosco da Kawasaki, não só o da Kawasaki, mas qualquer moto com pintura fosca, a gente já sabe que naturalmente é muito difícil de cuidar, pintura fosca tem que ter uma cera especial, não adianta passar qualquer cera, qualquer marquinha é muito difícil de tirar, e o que aconteceu ó, olhando bem de perto, não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo ó, mas ela tem diversas manchinhas ó, aqui não tem, aqui não tem ó, aqui voltou ó, tá vendo ó, tem uma leve manchinha, isso aqui é muito característico ou de gasolina, que acabou escorrendo e o cara não teve o cuidado de limpar, de lavar o tanque, acabou dando uma queimadinha na pintura, ou a utilização de produtos inadequados na lavação da moto, eu reparei essas marcas em outro canto, então pode ser muito bem né, pode ser bem característico mesmo, da utilização de produtos ou de uma cera, que não é o correto para esse tipo de pintura, então galera, às vezes aí ó, se de fato for a utilização de produtos de má qualidade, o barato sai caro, lava tua moto num lugar especializado, tenha cuidado com a tua moto, que depois isso aqui é bem complicado de tirar, como a moto tem uma marquinha aqui ó, ela tem uma leve marquinha de uso normal né, ó, é do tamanho do meu dedinho ó, olha aqui ó, é quase nada, tem mais uma, tem marquinhas normais de uso, tem mais uma marquinha aqui, uma marquinha aqui, enfim, tem algumas marcas aí de uso do tanque, normal, uma moto é usada né, a moto tem quase 10 micrômetros, então a gente vai aproveitar que ela tem essas marquinhas, e vamos aí tentar fazer uma restauração no tanque dessa moto, a gente vai ver o que dá para fazer, se dá para fazer um retoquezinho, o negócio é que queremos o tanque da moto novamente em estado de zero quilômetro, me incomodou bastante, a gente nem ia fazer nada né, nós íamos deixar assim, só que quando a gente lavou a moto, a gente viu que as marcas eram mais aparentes, aí claro, incomodou um pouquinho ó, deixa eu filmar daqui ó, tá vendo ó, não parece que escorreu gasolina, queimou né, queimou, ou enfim, próprio produto né, utilizado na moto, talvez tenha ocasionado aí, essas manchas no tanque, então a gente vai dar um jeitinho nesse tanque, quando a gente tiver o resultado pronto, eu conto para vocês o processo que a gente fez, e mostramos o resultado, no mais a moto está bem bonita, não é uma moto judiada tá, está com joguinho de pneu original do Unlop ainda, 9100 quilômetros né, obviamente que não teria necessidade de trocar o pneu, o resto da pintura aqui está bem bonita, só mesmo o tanque, está com aquele probleminha, rodas ó, impecáveis, não tem maresia, não tem oxidação, a parte ali debaixo do escapamento também, já está com protetor de radiador, é uma moto fabricação 2019, modelo 2019, todas as etiquetinhas, enfim, é uma moto linda tá, está linda demais ó, está tudo muito bem cuidado aqui, nessa parte de baixo, aqui ó, parte ali de relação dela, da lateral, enfim, só mesmo aquele detalhezinho ali do tanque, aquelas manchinhas que nos incomodou um pouco, fica aí o alerta, se derramou uma gasolina na moto, já mete água, já lava na hora, não usa a moto assim, e vai manchar, e se eventualmente for usar algum produto, cuida na lavação da moto, não lave em qualquer posto, lave a moto aí com produtos adequados, para evitar esse transtorno aí, posterior, me agradou bastante, já rodei com a moto galera, vou trazer vídeos rodando com ela, para vocês verem também o desempenho dessa bolha da Jive, e é isso aí, o videozinho vai ficando por aqui, muito obrigado a todos, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Raider, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, visitar também o nosso Instagram, as fotos dessa moto e anúncios estarão lá, logicamente após a publicação desse vídeo, e é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!